Selecene Independência Selecene Independência O seu grito de vitória O seu grito de alegria A sua chance de ganhar Selecene Independência O seu 70 mil por série O seu 70 mil por série Você ganha com mais e menos pontos Tem o prêmio instantâneo Que você ganha na hora Vou repetir Selecene Independência O seu 60 mil por série Você ganha com mais e menos pontos Tem o prêmio instantâneo Que você ganha na hora Selecene Independência O seu grito de vitória Essa é a sua última chance de comprar tecidos e confecções de inverno A Pernambucanas corta os preços pela metade Mas atenção, é só até quinta-feira Tecidos e confecções de inverno pela metade do preço da etiqueta Se a Pernambucanas sempre tem preços baixos, imagine agora pela metade do preço da etiqueta Tem que aproveitar, é metade do preço da etiqueta Mas é só até quinta-feira, vem correndo, é a metade do preço Agora em Lorena, a praça é nossa na campanha Contra a Fome Grande show com entrada franca E atenção, se você doar um quilo de alimento não perecível Concorrerá ao sorteio de aparelhos eletrônicos CCE Realização CCE, apoio SBT Bem, eles vão ao cinema comigo já com o cinema